Olá pessoal, tudo bem? O barco fascista está afundando e os ratos estão pulando e dando entrevista coletiva e pousando de herói. Precisam todos os trabalhadores e trabalhadoras terem muito cuidado. Hoje a grande imprensa e nos próximos dias vão colocar o Moro em evidência como paladino pela ética, o cara que defende o Estado de Direito no Brasil, logo o Moro. Então precisamos ter cuidado, tá certo? A demissão de Moro escancara suas próprias contradições. Ele mostrou claramente, falando, claramente não porque ele é muito ruim para falar, mas ele falou na entrevista coletiva, agora pela manhã, dos crimes que ele mesmo cometeu ao pedir para o atual presidente uma espécie de pensão para proteger a família. Então ele está cometendo um crime, tá certo? E mostrou também, apontou o crime, outro crime de responsabilidade contra o presidente da república que amplia, limpa o caminho para o impeachment do atual presidente. Então o barco fascista está afundando, os ratos estão pulando e estão falando bonito e nós precisamos ter muito cuidado, tá certo? Moro apontou mais um crime de responsabilidade. Segundo Moro, Bolsonaro quis trocar o comando da Polícia Federal para obter informações de investigações ligadas à sua família. nós falamos sobre isso em vídeo anterior. Bolsonaro estava, estava, desde o ano passado, tentando mudar o diretor-geral da Polícia Federal, tá certo? E conseguiu agora. O objetivo qual é? Blindar os filhos criminosos. E o Moro falou isso para o Brasil e para o mundo na saída dele agora, tá certo? Olha o que o José Simão no seu Twitter resumiu. Olha como é interessante. Sobre essa tentativa do Bolsonaro, tentativa não, dessa vontade do Bolsonaro de mudar o diretor da Polícia Federal. Bolsonaro diz que foram três motivos para a isoleração do diretor da PF, da Polícia Federal. Motivo um, Flávio. Motivo dois, Eduardo. Motivo três, Carluxo. Então os motivos de Bolsonaro estão claros para todos nós. Ele quer tentar impedir que os três filhos e ele saiam nos próximos dias algemados, algemados, porque são criminosos que estão no poder hoje. Vamos voltar ao Moro. Vamos continuar falando do Moro aqui para a gente terminar. Olha o que ele disse, entre outras coisas, na entrevista coletiva de agora há pouco, que vocês devem ter visto. A gente está só reforçando aqui. Abre aspas. O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF. Está aqui o crime de responsabilidade de Bolsonaro, que abre o caminho para o impeachment. Para valer. Moro continua. Isso não é função do presidente ficar se comunicando com Brasília para obter informações pessoais. Esse é um valor fundamental que temos que preservar dentro do Estado Democrático de Direito. Quando esse cara fala em defesa do Estado Democrático de Direito, ele está jogando para a plateia burra. E você, trabalhador e trabalhadora, não é plateia burra. Todos nós que seguimos aqui no Resistência Contemporânea sabemos. Esse cara cometeu um crime atrás do outro quando era juiz. E agora está saindo de um governo fascista, vem com essa de tentar defender o Estado Democrático de Direito. Moro não tem nenhuma moral para falar em defesa do Estado de Direito. Ele é um cara que cometeu vários crimes quando foi juiz perseguido à esquerda brasileira, ajudando a derrubar o governo legítimo da Dilma Rousseff e apreendeu o inocente Lula da Silva para impedi-lo de disputar as eleições em 2018. Então ele cometeu um crime atrás do outro. Lembra das falas do Lula, os telefonemas que não poderiam ser divulgados para Globo? E ele divulgou para Globo a fala da Presidente da República com o Lula na Constituição. A Constituição brasileira impede isso. Ali teve um crime absurdo e não aconteceu nada com ele. E agora ele sai do barco fascista que está afundando e vai falar numa coletiva de imprensa em defesa do Estado Democrático de Direito. É um cretino, me desculpem o cara desse. A Globo hoje, no mínimo, vai preparar um jornal nacional daqui a pouco e vai destacar isso aqui. Vocês vão ver. O Moro falou também que não era verdade que o Valencho teria pedido para sair. Ele foi pressionado para sair. E aqui uma parte interessante para a gente terminar o vídeo, que serve para você, querido seguidor do Moro e do Bolsonaro. O Moro fala o seguinte, temos que garantir a autonomia da Polícia Federal contra interferências políticas. E eu pergunto para vocês, gente. Moro tem razão nisso aqui. A Polícia Federal tem que ter autonomia. Mas quais governos deram concretamente a autonomia à Polícia Federal dentro de 130 anos da República Brasileira? O governo Lula e o governo Dilma. O governo Lula e o governo Dilma levaram a sério. Levaram a sério os princípios republicanos. Levaram a sério os princípios da democracia. Por isso a Polícia Federal agia nos governos de Lula e Dilma com autonomia. Ao contrário do que aconteceu em praticamente todos os governos da República e exatamente o contrário do que aconteceu agora do governo de extrema direita do Bolsonaro. Com o Moro à frente. Moro não vai sair dessa. Não vai tirar o dele da reta. Cada trabalhador e trabalhadora que segue esse canal sabe disso. Tá certo? Olha o que ele diz aqui para terminar. Vou começar a empacotar minhas coisas e dar sequência à minha carta de demissão. Eu pergunto para vocês para terminar. O que o Moro vai fazer agora? Será que ele vai aproveitar a quarentena para estudar e tentar passar num novo concurso de juiz? Será que o Departamento de Estado dos Estados Unidos vai empregá-lo? Será que a CIA vai colocá-lo numa cadeira com aquele monte de papéis para ele trabalhar na parte burocrática? Será que ele vai advogar? Advogar não vai. Porque nem a OAB ele tem. Para onde o Moro vai? Para terminar. Será que a Globo agora, a partir de hoje, no Jornal Nacional, vai retomar uma construção que a Globo está fazendo? Que é construir um candidato, um candidato da direita brasileira, que a Globo já estava tentando com ele antes dele ser ministro? Será que a Globo vai continuar com esse projeto? Porque o Hulk já não tem mais. Ele desistiu. Então nós temos várias perguntas que precisam de respostas. Por favor, queridos e queridas, compartilhem conosco seus comentários, sem xingar, sem xingar. Comentem. Vamos discutir as contradições do Moro, os crimes que ele mesmo falou que ele cometeu nessa entrevista coletiva e o grande crime de responsabilidade do Bolsonaro, tá certo? Quando o Bolsonaro disse, afirmou para o Moro que quer trocar o diretor da Polícia Federal para poder botar alguém que ele possa ter acesso a investigações contra os filhos, contra o clã criminoso dele. Esses filhos de Bolsonaro, repito pela terceira vez, vão sair algemados, porque são criminosos, junto com o pai. Nós no Brasil estamos sendo dirigidos por um grupo de criminosos. Paramos por aqui. Agora, não esqueçam, vamos compartilhar as suas ideias, as suas posições políticas, aqui agora no canal. Tá certo? Obrigado, obrigado de verdade. Inscreva-se, compartilhe, dê um gostei em nossos vídeos. E seja membro do Resistência Contemporânea. Até mais.